A ação teve início no cruzamento da avenida Doutor Lisboa com a avenida Vicente Simões Em seguida os policiais militares e os membros da Secretaria de Desenvolvimento Social foram até a praça senador José Bento para continuar com a campanha Dar esmola não ajuda, que tem como foco a redução no número de pessoas em situação de rua e mendicância Você dar esmola a pessoa, não vai resolver o problema dela de uma hora para outra Vai resolver o problema dela momentaneamente ali, de repente ela está pedindo para comprar um prato de comida Ou às vezes não dá o dinheiro, porque às vezes ela pode até comprar droga e até causar um assalto A campanha vai continuar nas principais avenidas e praças de Pouso Alegre E conta com o apoio da Secretaria de Defesa Social, da CIPA e da Polícia Militar O objetivo da campanha é conscientizar a população a respeito da prática de dar esmolas Porque a prática de dar esmola traz alguns malefícios Como a fixação daquele morador em situação de rua no local A utilização de... a sustentação do vício, a utilização de droga, de álcool E a Polícia Militar apoia a Secretaria de Desenvolvimento Social Exatamente para conscientizar a população a não dar dinheiro e utilizar outras formas de assistência social Dar esmolas ao invés de ajudar, incentiva que os pedintes e os moradores de rua continuem nesta situação E pode também contribuir para o aumento da criminalidade O cidadão em situação de rua, ele pede esmolas geralmente para sustentar a alimentação e o vício O vício de drogas, pode ser às vezes o vício de álcool Também tem muitas pessoas em situação de rua que são alcoólatras e precisam de estar pedindo dinheiro para sustentar o vício E também quando eles não conseguem essa esmola para comprar a droga Eles praticam pequenos furtos para completar esse dinheiro para comprar drogas Então, eles não recebendo nenhum tipo de ajuda A assistência social pode, de alguma forma, ajudá-los a arranjar trabalho, a voltar para suas casas Esse é o intuito da campanha Durante as ações de conscientização realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social E pela Polícia Militar Serão distribuídos panfletos de conscientização como este Com orientações sobre a importância da não doação de esmolas Neste panfleto, há também os telefones do Centro Pop, do CREAS, da Abordagem Social e da Guarda Municipal Que devem ser acionados pela população para aconselhar e auxiliar as pessoas em situação de rua Se as pessoas são trazidas, a gente não força ninguém também Vem quem quer Vem quem quer, porque também a gente não pode forçar as pessoas a vir E elas vêm ao Centro Pop, são ali orientadas, encaminhadas Se são pessoas de outra cidade, a gente, de repente, procura verificar se tem família Entra em contato com a assistência social daquela cidade Se a pessoa quiser a passagem dela de volta A gente tem um mecanismo chamado recambiamento Que a gente encaminha essas pessoas também Então tudo é feito com muito cuidado Com muito critério A gente precisa desse amparo Para que a gente possa fazer um trabalho bacana E realmente não dar esmola A gente dá dignidade para essas pessoas E assim nós vamos falar